A paz do Senhor, o povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, e mais um Enxama para as Nações. Desde já deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, e quanto mais você se inscrever, mais o YouTube vai divulgando. O assunto de hoje é como vencer a ansiedade. Assista esse vídeo até o final, e no final eu tenho uma chave muito importante para te falar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, Jesus vai falar assim para os discípulos, não andei cuidadosos quanto a vossa vida, quanto a ver de comer, o que a ver de beber ou de vestir. E ele vai dizer para a gente olhar para os pássaros, ele vai dizer para a gente olhar para os lírios. E uma das coisas muito interessantes é que nós perdemos essa sensibilidade de contemplar a natureza. O Brasil é o primeiro país ansioso do mundo. É o quinto país depressivo do mundo. E a estatística diz que os evangélicos vêm crescendo. A conta não bate. Se o país tem essa classificação de primeiro em ansiedade, quinto em depressão, e os evangélicos crescem, que tipo de evangelho está sendo pregado? Às vezes o que está faltando é a nossa meditação na essência da palavra. Jesus disse para a gente observar os pássaros. E por que observar os pássaros? Jesus falou que eles não semeiam, eles não colhem, e não a juntem celeiro, e o pai as alimenta. Olhar para os lírios, que eles crescem no campo, e nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um lírio. E aí, às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente tem uma interpretação errônea. A gente quer ser um pássaro e quer ser um lírio. Só que Jesus falou assim, o pai as alimenta. E quando ele fala, o pai as alimenta, nós somos filhos. E os filhos têm que assumir os negócios do pai. Quando Jesus se perdeu, ou Maria perdeu Jesus, depois daquela páscoa, quando ele tinha 12 anos, quando eles encontraram Jesus, ele falou, o que eles estão me procurando? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Jesus quer nos ensinar, para a gente ser livre desse cativeiro da ansiedade, é porque a nossa busca é pelo alimento. A nossa busca é pelo vestimento. A gente está sempre buscando o que falta. E nunca para repartir o que a gente já tem. Então, a nossa mentalidade é de passarinho. A nossa mentalidade é de lírio. A gente está sempre buscando ser alimentado por Deus. Buscando ser vestido por Deus. E Jesus quer nos ensinar que não. Que assim como o pai alimenta os passarinhos, os filhos de Deus têm que alimentar os passarinhos. E passarinho aqui, ele não está falando de passarinho. Ele está usando uma figura de linguagem. Está falando de pessoas. Porque quem vê o filho, vê o pai. E se você é filho de Deus, você não é passarinho. Então, quem buscar você vai ser alimentado. Você não está buscando ser alimentado. Você não é uma alma vivente. Você é um espírito doador de vida. Então, quem chegar perto de você será alimentado porque você é um filho de Deus. E como Deus alimenta, você como filho também vai alimentar. Quem chegar perto de você vai ser vestido com o melhor que puder ser vestido através de você. Porque assim como Deus veste os lírios, você como filho também vai vestir os lírios. Que não são lírios, matinho, planta. São pessoas. E o nosso maior erro está aqui. Nós estamos buscando ao Pai. Nós estamos buscando Deus como passarinho. Só para ser alimentado. Nós estamos buscando Deus como lírio. Só para ser vestido. E Jesus falou que os pagãos, os gentios, são que buscam essas coisas. Porque eles não têm a revelação do Pai. Quem não tem a revelação do Pai, vai atrás de Deus pelas coisas. Quem tem a revelação do Pai, vai até Deus para pegar de Deus e para repartir conosco o que recebeu de Deus. Porque o Pai é nosso. E o pão é nosso. Então, quando você for lá buscar o pão, não é para você. É para nós. E você tem que saber isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Você não pode ter o seu Deus como seu ventre. Só procurando ser alimentado. Só procurando ser vestido. Você não pode ter mentalidade de pardal. Você não pode ter mentalidade de passarinho. Você não pode ter mentalidade de lírio. Você tem que ter mentalidade de filho. Tem muitos pássaros, pessoas. Precisa ser alimentado com o que Deus colocou dentro de você. Tem muitos pássaros, pessoas que precisam do que sai dos seus lábios para crescer. Tem muitos lírios que precisam ser vestido com a mesma roupa que Cristo te vestiu. Porque assim como eu e você foi vestido de Cristo, você agora tem que vestir os outros de Cristo. Para que eles entendam que eles são filhos e não são pássaros. E não são lírios. Não busque a Deus pelo que Ele pode te dar. Não busque a Deus para você ser alimentado no seu ventre. Não busque a Deus para você. Busque o Pai. Cuide dos negócios do Pai. E aquilo que eu falei que eu ia deixar no final para você. Jesus falou assim, não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Sabe por que você se preocupa com amanhã? Essa ansiedade? Você fica preocupado se amanhã vai vir algum mal. Não se preocupe, porque o mal virá amanhã. Todo dia tem o seu mal. Está escrito em Mateus 6. E por que você está preocupado com o mal de amanhã? Se virá um mal amanhã? Virá um mal amanhã. Mas gasta força para você vencer o mal de hoje. Ei, o Davi quando estava lá no campo, vinha um mal de hoje chamado urso, ele vencia. Vinha um mal de hoje chamado leão, ele vencia. E quando apareceu o mal de hoje chamado Golias, ele disse, você é o meu mal de hoje e eu vou vencer. Muitas pessoas entre ansiedade e depressão ficam preocupadas com o mal de amanhã e não vencem o mal de hoje. Eles apanham hoje, acordam ressequiados. Eles acordam quebrados amanhã. O mal de amanhã vence eles. E por não vencer um dia o seu mal, eles perdem a vida inteira, sendo vencido pelo mal. Não se preocupe com o mal de amanhã, porque o mal de amanhã virá. Vence o mal de hoje. Talvez seu filho está precisando de você hoje. E você está querendo construir algo futuro para ele. Talvez sua esposa precise de você hoje. E você quer construir algo futuro. Não, não. Vence hoje. Vence o problema hoje. Resolve hoje. Seja resolvido hoje. E você terá uma vida vitoriosa. E você vai tocar vidas, porque você vai ser uma pessoa livre de ansiedade. Vai ser uma pessoa livre de depressão. Para curar os que estão ansiosos e depressivos. Eu queria que você ficasse com essa palavra hoje. Não tenha mentalidade de bardal, nem mentalidade de lírio. Tenha mentalidade de filho. Deus quer transformar o seu entendimento. Deus quer te dar a mentalidade de filho. Porque você nasceu para estar em chamas para as nações. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma